Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Rodrigues e na aula de hoje eu vou te ensinar o louvor me ama do e diante do trono. Esse louvor é um louvor maravilhoso que todo mundo deve conhecer na tua igreja, na tua casa, na tua família, você mesmo deve conhecer e eu tenho certeza que vai ser benção. O legal desse louvor é que ele é apenas com três acordes, tá? É a mesma sequência do começo ao fim. Esses três acordes vão ser utilizados na mesma sequência do começo ao fim. É muito fácil, tá bom? E a mesma batida, você vai usar a mesma batida do começo ao fim. Então assim, é um dos louvores mais fáceis do diante do trono, se não o mais fácil. O que dificulta um pouquinho ainda é a batida, mas eu tenho certeza que você consegue, que aquela batida é um pouquinho diferente. Mas eu tenho certeza que se você treinar, se você se esforçar, você consegue tocar esse louvor. Se assistir a aula até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir. E o legal de tudo é que a gente está numa semana especial do diante do trono aqui no canal. Então eu estou postando várias aulas sobre louvores do diante do trono e eu estou disponibilizando as cifras gratuitas desses louvores, tá? Tanto dessa aula, quanto as que virão, algumas que já passaram aqui no canal, eu estou disponibilizando para você totalmente grátis. Mas para isso, você precisa ser um inscrito no canal. Então é só você apertar o botão aí e se inscrever, é totalmente gratuito. É só para você retribuir e me ajudar. E também, você deixar um comentário aí no vídeo. Escreve assim, eu vou tocar me ama. Eu vou conseguir tocar me ama, o louvor me ama. Escreve aí que eu quero saber se você está atento aqui nos vídeos. E também, curtir esse vídeo. É muito importante você deixar o seu like para o YouTube entender que o projeto é bom e ele continuar espalhando para mais e mais pessoas, tá bom? Então você fazendo isso, você garante a cifra do louvor me ama. Você pode baixar depois aqui embaixo, eu vou deixar o link pelo Telegram, pelo WhatsApp. Você pode falar com a nossa equipe, pedir o louvor me ama ou já baixar diretamente pelo Telegram. Totalmente gratuito, sem custo nenhum, tá? Olha, eu vou repetir. É custo zero, não tem custo nenhum. É só você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá bom? E deixar um comentário que você vai conseguir tocar o louvor me ama, tá joia? Então vamos lá. O que você precisa fazer? Qual acorde você precisa fazer? O primeiro acorde que você vai fazer aqui é o acorde de Lá maior. Tá bom? Olha, Lá maior. O acorde depois é o acorde de Ré maior. Depois você vai usar o acorde de Mi maior também. E sempre vai ficar nesses três acordes. A única coisa é que a sequência vai ser Lá, Ré, Mi e Ré de novo, beleza? Sempre vai ser essa sequência. Então seria meio que quatro acordes, mas um é repetido. Então fica Lá, Ré, Mi e Ré, beleza? De novo, Lá, Ré, Mi e Ré, beleza? Essa é a sequência, é muito fácil. São três acordes, mas a sequência é essa. Lá, Ré, Mi e Ré, beleza? Você vai usar só essa sequência. A música inteira dessa forma não vai mudar, então é muito fácil. Eu tenho certeza que você consegue, tá bom? A batida, a batida, ela vai ser uma batida um pouquinho diferente do que você talvez esteja acostumado aqui no canal. Você vai usar um desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, beleza? Mas você vai fazer isso duas vezes, duas vezes essa batida pra cada acorde, beleza? Então vai ficar assim, ó. Faz o Lá comigo, ó. Desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, beleza? E você faria de novo. Desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, beleza? Aí você trocaria pro Ré. Desce, sobe, sobe, 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 beleza? Sempre vai ser isso, pro Lá, pro Ré, pro Mi e pro Ré novamente, tá, joia? sempre você vai fazer esse mesmo esquema o que você precisa entender que aqui eu estou falando um pouco mais pausado pra você ver na setinha tudo mais só que você vai ter que fazer um pouco mais dinâmica então ficaria assim ó beleza trocou pro ré e trocou pro ré de novo sempre deixa ela bem dinâmica a munheca bem solta da mão ele é só é é o me e ré de novo beleza sempre essa forma o que que você precisa também entender que é muito importante não vai mudar a batida vai ser a mesma então foca bastante pegar firme ela se você tiver dificuldade faz bem devagarinho faz calma sabe ó trocou bem devagarinho trocou não tem problema você fazer devagar é importante você fazer devagar fazer com calma bem bonitinho focar bastante porque do começo a fim vai ser esses quatro esses três acordes essa sequência desses quatro acordes né e a sequência com essa mesma batida beleza então a música ficaria assim ó e depois eu vou tocar uma vez completa que eu só vou mostrar uma parte pra você ver que é possível tocar do começo ao fim eu vou te falar nos acordes bom então vamos fazer um lá maior ó então de repente não vejo mais minhas aflições ré eu só vejo a glória mi maior percebo quão maravilhoso ele é e eu tanto ré que ele me quer ai vai pro lá ou 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 pro Alicia ou maior Ô me ele me amoo ré lá maior aí você entraria no expansive Ele é com a mesma batida, com os mesmos acordes. Ele me ama Aí você entra aí Somos sua herança Ele é o nosso capo Do mesmo jeito, vai pro ré Seu olhar de graça nos atrai A redenção, mi maior Se a graça é um oceano Estamos afogando Ré maior, igualzinho Aí você vai pro lá agora O céu se une à terra Como um beijo apaixonado Ré, meu coração dispara E meu peito acelerado Mi maior Não tenho tempo pra perder Com que sentimento Ré quando pensa Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Sempre você vai ficar assim Lá Tempo, só você treinar isso Ré A música inteira Mi maior E ré É muito fácil Não é verdade Agora o que eu vou fazer com você Eu vou tocar uma vez inteira Sem ficar falando os acordes Mas eu quero que você toque junto comigo Tá bom? Que você se comprometa A tentar tocar do começo ao fim Ah Gabriel Mas eu errei no meio da música Não tem problema Improvisa como se você estivesse na hora Ali sabe Já volta Você acerta o acorde E continua tocando O importante é você conseguir tocar E aí no final Eu quero que você deixe no comentário Se você conseguiu Tá bom? Se você entendeu a aula Se a aula foi boa Escreve aí se você conseguiu E se você não conseguiu Deixa aí também Porque aí com certeza Eu vou tentar fazer alguma forma Pra estar te ajudando Tá, Joinha? Mas escreve aí Se você conseguiu ou não conseguiu Isso no final Porque agora a gente vai tocar uma vez junto Lembrando você Que você pode garantir Essa cifra totalmente gratuita Pelo Telegram Ou pelo WhatsApp Tá? É só você curtir o vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário Que você vai conseguir tocar E aí você clica Num desses links No final da aula E eu vou liberar Ou minha equipe Ou no Telegram Vai estar lá pra você baixar Totalmente gratuito Sem custo nenhum O louvor me ama Tá bom? Então eu tenho certeza Que vai ser bênção pra tua vida Que vai te ajudar demais E eu sei que vai ser muito bom Pra você E pra todo teu ministério E pras pessoas que estão Ao seu redor Tá, Joinha? Você que quer também O curso passo a passo Do violão gospel Eu vou deixar uma promoção Pra você aí embaixo E as minhas apostilhas O ebook de 50 De 70 cifras Esses ebooks super fáceis Com louvores com 2 Com 3 Com 4 acordes Todos eles Eu vou colocar numa promoção Especial Já que a gente tá Nessa semana especial Do Diante do Trono Eu vou deixar um preço Especial pra você Se você quiser Você pode garantir Os links estão aí embaixo E eu tenho certeza Que vai ser bênção Como já ajudou Milhares e milhares De pessoas Também vai ajudar a sua vida Tá bom? Agora vamos tocar o louvor Me ama Do Diante do Trono Naturalidade De lá maior Vamos lá E eu me rendo ao dentro de sua misericórdia Tão de repente Não vejo mais minhas apostóis Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é E eu também Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama 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 Eu só me sou herança E o nosso garradão Seu olhar de graça Nos atrai A redenção Se a graça É um oceano Estamos afogando O céu se une à terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara E meu peito acelerado Não tenho tempo Não tenho tempo pra viver Com esse sentimento Quando penso Eu só vejo mais minhas apostóis E meu peito acelerado E eu também não tenho tempo Amém. Você viu como esse louvor é super fácil? Com apenas três acordes, a mesma sequência, do começo ao fim, a mesma batida. Ele é super fácil para tocar, ele é até um pouquinho chato para cantar, porque a Ana Paula colocou todo o agudo dela nessa voz e é muito difícil para acompanhar. Mas aí você pode pôr um capotrache aqui se você quiser, para ver se melhora, ou até mesmo depois mais para frente que você estiver pegando os acordes, a batida, você trocar de tom. Mas ele é muito fácil, é três acordes, a mesma batida aqui, você viu, é muito legal e é um louvor muito bonito. Eu tenho certeza que toda a sua igreja conhece esse louvor, não tem quem não conheça esse louvor, é um louvor muito conhecido, muito bonito, que fala sobre como ele nos ama, é um louvor de presença, você sentir a presença de Deus, você sentir o amor de Deus, então é um louvor muito bacana para você aprender a tocar na tua igreja, no teu retiro, na tua célula, no teu grupo de jovem, para a tua família, para você e Deus, é um louvor maravilhoso e eu tenho certeza que vai edificar demais a sua vida, tá joia? Bom, lembrando você que você pode garantir essa cifra totalmente gratuita, a gente está no especial do Diante do Trono, né, essa semana, fazendo um especial aqui no canal, se você não é inscrito, já se inscreva para você acompanhar mais e mais vídeos que virão, e eu tenho certeza que essa cifra, não só essa, mas como outras do Diante do Trono estão liberadas, você pode clicar aqui no Telegram ou no WhatsApp, pedir diretamente para a minha equipe ou no Telegram baixar automaticamente, e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida e vai ser bênção, tá bom? Mas também não esqueça de deixar o like, de se inscrever, de deixar um comentário, porque ajuda muito a mim, tá bom? Então escreve aí se você conseguiu tocar, escreve, eu consegui tocar, me ama, eu não consegui tocar, me ama, escreve aí que eu quero saber e é isso, tá bom? Lembrando você que você também pode garantir o meu curso passo a passo do Violão Gospel, ou também as minhas apostilas de 50, 70 louvores, os meus e-books, para aumentar mais e mais os seus repertórios, com louvores bem facinhos, igual esse, louvores até mais fáceis, com 2, com 3, com 4 quartos, e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida, tá bom? Então é isso, eu desejo para você, uma semana abençoada para você, para toda a sua família, conte sempre comigo, tamo junto e já te espero aí na próxima aula, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!